Fala galera do Caralho de Notícias! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Moral. Nós estamos aqui no bairro São José, na rua Cantora Socorro, Alcântara Ribeiro. Ontem a gente postou um vídeo com um pedido de ajuda para um garoto, uma criança de 5 anos de idade. Ele é diabético e está passando necessidade juntamente com seus pais, seu pai Samão. Seu pai é o Jeronilson Pessoa de Souza, não trabalha, ele é autônomo, ele faz um bicozinho com eletrônica. E o que ganha não é suficiente para arcar as despesas de medicamento para o pequeno Isaac. Então, uma seguidora do Caralho de Notícias procurou a nossa equipe de redação para pedir uma ajuda a você, seguidor, que está aí assistindo esse vídeo, para que a gente possa ajudar ele com medicamento, seja com medicamento, seja com roupa, com alimentos. Essa família é de um sítio na cidade do Crato, certo? Mas devido ao acesso lá ser difícil, eles vieram aqui para Juazeiro, de uma residência de um pessoal que está ajudando eles também com o que pode. E nós vamos entrar, eles estão ali, a gente vai entrar e vai conhecer um pouco da história deles, para a gente tentar ajudar essa família, ok? Venha comigo. Bom pessoal, como vocês viram no início do vídeo, que eu adiantei para vocês, essa foi a história do pequeno Isaac. Ele é um garotinho, uma criança, que está muito doente, é diabético. E a família, seus pais, não tem condições de arcar com as despesas de medicamento, alimentos. É uma situação muito difícil, a situação deles. Como eu adiantei para vocês, eu falei ontem, a gente postou ontem na nossa página, um vídeo, um vídeo caseiro, feito por eles mesmos, pedindo ajuda. E a nossa redação se sensibilizou e resolvemos vir aqui, fazer essa matéria, para pedir uma ajuda a vocês que estão aí em casa, assistindo, acompanhando essa matéria, aqui no Cadere de Notícias. Sr. Geronilson, conta para a gente qual é a situação de vocês, como vocês estão passando ultimamente. Bom, é assim, a diabetes é uma doença que não é tão, assim, tendo tratamento. Mas a gente vinha fazendo tratamento dele, recebendo algum medicamento pelo SUS e não dava nem para passar o período do mês. E aí veio a gente passar o meio do mês fazendo alguns improvisos. E aí teve vezes que piorava e aí depois foi afetando a gente e ficando mais difícil até a alimentação dele faltando também. Porque eu trabalho como em eletrônico, fazendo algum bico, mas não dá para suprir. Porque a gente precisa pagar aluguel, energia, água e mais a alimentação dele para manter, assim geral. Olha pessoal, como vocês estão vendo, ele é autônomo, ele não trabalha, sua esposa também não trabalha. Ele faz um bicozinho com eletrônico, o senhor conserta o que é? Ventilador, TV, som, som, é. Qual é a renda do senhor? É, normalmente... Assim, por baixo, mais ou menos. No mínimo, antes dava até, chegou até 400 conto, agora não dá, não chega nem 200. Por mês, né? Olha aí pessoal, uma renda muito pequena, muito, muito pouco mesmo. E me diz uma coisa, o Isaac, o pequeno Isaac, ele tem 5 anos de idade. É, fez 5 anos agora no dia 4. Dia 4. É, senhor Joranildo. E desde quando o pequeno Isaac vem sofrendo com a diabetes, vocês vêm lutando com essa situação? Conta também como é que vocês fazem para conseguir... Porque alguns medicamentos você pode conseguir na rede pública. Conta para a gente. Pois é, quem diz, é... Lá, a gente recebia pelo SUS, é, quando não tem no SUS, que nem agora mesmo, está faltando. É, essa seringa aqui mesmo, que ela é uma seringa da agulha especial, que é por causa dele, que é criança. Aí, só tem nas farmácias à venda. E o torno dela custa 35 reais para a gente comprar as seringas. Aí, tem as fitazinhas, que é a que faz a injetação do sangue para coletar, para saber o valor da insulina, que está faltando também nos postos. Para isso, às vezes, o cara tem que comprar aqui. Já o mês atrasado, eu tive que comprar, arcar com 130, para comprar a embalagemzinha com 50 unidades, que não dá para o mês também. E mais os injetorizinhos, que é o que faz a coleta do sangue, que tudo é comprado. Olha, pessoal, eu vou conversar um pouquinho aqui agora com o pequeno Isaac. Vem cá, Isaac. Vem cá, senta aqui no colo do tio. Senta aqui. Olha, pessoal, ele é um garotinho simpático, mas um pouco tímido. Não é, Isaac? É. Peça uma ajuda para o pessoal em casa. Diga, pessoal, me ajude, por favor. Tá com vergonha, Isaac? O que é que tu quer? O que é que tu quer? Danone. O que é que tu quer? Danone. Danone? Olha aí, pessoal. É até emocionante a gente estar numa situação dessa. Eu que sou pai, você que está aí em casa também, que é pai, mãe, né? É, e vendo uma situação dessa de um seu filho, você não poder dar um alimento. É até emocionante. Isaac, o que tu quer ser quando tu crescer? Pastor. O quê? Pastor. Pastor? Olha aí, pessoal, ele quer ser pastor quando crescer. Muito bem, Isaac, você vai conseguir, você vai vencer essa batalha em sua vida, né? A dona Marília está emocionada, o seu Jorandu também está emocionado. Pessoal, é de cortar o coração mesmo. Diante de mão, eu, Júnior Moral, estou aqui mais uma vez e peço encarecidamente. Gente, pessoal, ajude, vamos ajudar o pequeno Isaac com alimentos, com os medicamentos dele, com as insulina, as seringas, como vocês viram. Como todo mundo sabe, a situação do SUS é precária, é precária, é difícil para todo mundo. E não é diferente aqui com a família do Isaac. Bom, pessoal, é isso. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, o endereço daqui de Juazeiro, que se vocês quiserem ajudar, eu vou deixar o endereço daqui de Juazeiro. Eles não são de Juazeiro, eles moram num sítio... Qual sítio vocês... Monte Alverme agora. Monte Alverme. Monte Alverme. Monte Alverme na cidade do Crato. Eu vou deixar também o endereço deles do sítio lá no Crato. E para quem é aqui de Juazeiro, que quiser ajudar eles aqui, eu vou deixar também. Vou deixar os dois endereços, vou deixar os telefones, todos os contatos para vocês entrarem em contato, o número da conta deles, se vocês puderem ajudar com um real, dois reais, três reais, cinco reais. É o que o seu coração mandar, pessoal. O que vocês puderem ajudar, certo? Olha, pessoal, o medicamento que eles têm é esse. A localidade onde eles moram é muito difícil. Não tem posto de saúde, é muito difícil. Então é isso. Esse é o apelo do Caleiro e Notícias para tentar ajudar a família do Sr. Joranildo, do pequeno Isaac. Olha, pessoal, devido à localidade deles lá, o sítio ser de difícil acesso, né, tanto para transporte como para conseguir medicamentos. A dona Marília estava contando aqui em off para a gente uma historiezinha que acontece praticamente diariamente, assim, vez ou outra acontece por conta dele sempre estar passando mal. Deixa eu ir para perto dela ali. Dona Marília, conta para a gente como foi que aconteceu. Se não fosse a doutora que tivesse levado ele para o hospital, a minha sorte foi ela. Ele quase morreu e ela me ajudou muito, levou ele para o hospital. Mas se não tivesse levado ele, ele tinha morrido. O doutor disse, mãezinha, se você não tivesse chegado logo, seu filho tinha morrido. Só Deus mesmo, milagre de Deus. Lá é tudo difícil, as estradas horríveis. No normal é tudo difícil, as coisas. Olha, pessoal, o Isaac também já conseguiu um colchão, mas os pais deles não têm. Quem puder ajudar também com o colchão, a cama, com alimento, com frutas, com fraldas que eles precisam muito, eles urinam bastante devido à diabetes. E se vocês puderem ajudar, fica aí a sugestão. Vamos ajudar. Um mato solidário faz sempre muito bem, né? Você ajudar o próximo. Porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Fica aqui a sugestão de solidariedade aqui no Cariri Notícias. Com imagens de Marília, Júnior Moral para o Cariri Notícias.